Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou o Daniel Angelim, bora falar um pouquinho do pós-jogo entre Esporte 1 e Cruzeiro 0, partida válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, onde a gente foi até a Ilha do Retiro e não conseguimos resultado positivo contra o Esporte, que até o momento vinha muito mal no Campeonato. Não que o Cruzeiro venha bem, até porque em cinco jogos nós tínhamos duas vitórias, um empate e duas derrotas, e o Esporte tinha vencido apenas um jogo dos seus cinco disputados. E hoje, pela sexta rodada, o Cruzeiro conseguiu perder para o Esporte, que estava ali com a campanha pífia, não tão pior quanto a nossa, mas ainda assim o Cruzeiro estava um pouco mais consistente. Eu esperava mais o nosso time do Cruzeiro nesse início de Campeonato Brasileiro Sub-20, devido às contratações que nós fizemos no início da temporada, alguns jogadores aí vindo muito bem recomendados, como o caso do zagueiro Matheus Vieira, que veio do São Paulo, o atacante Paulinho, que também veio do São Paulo, que por lá fez mais de 100 gols, o próprio Daniel Júnior, que vem sendo camisa 10 vindo do Palmeiras, o Igor Lemos do Flamengo. Então, pegando esses reforços com os remanescentes da temporada passada, eu esperava que estivesse dando mais liga do que está nesse momento. A gente iniciou bem o Campeonato Mineiro, antes agora do Brasileiro, mas lá a gente sabe que o nível é bem inferior do que o praticado no Brasileiro, que é uma competição nacional, mas ainda assim eu esperava que o Cruzeiro estivesse jogando, não jogando melhor, cara. O Cruzeiro não tem feito jogos ruins, mas a gente não tem conseguido vencer as partidas e o resultado, querendo ou não, é importante. Nesse jogo contra o Sport, o Cruzeiro foi a campo com a seguinte escalação, Denevis no gol, Riquelme na direita, Paulo e Matheus Vieira na zaga, Rodrigo Gaia na esquerda. Nós fomos ali com três meio-campistas, que são três volantes, na verdade. No máximo, eles podem fazer a função de segundo volante, que é o Vitor Neves, Breno e Ageu. Nesse esquema, o Vitor Neves joga mais plantado frente à zaga, o Breno e Ageu jogam o Ageu pela direita, o Breno pela esquerda, e três caras lá na frente. O Daniel Júnior sendo um camisa 10, mas geralmente é ele quem pisa mais na área, Riquelme mais na direita, o Igor Lemos mais na esquerda. Então, não é a formação tática que eu prefiro, mas isso é apenas uma preferência particular minha. Podemos ver aí a ausência do Thiago, que não viajou, nem do Stênio. Ambos vinham jogando lá, sendo titulares inclusive, então não sei por que não viajaram. E tem o Queiroz no banco, que sempre que tem entrado nas partidas, tem feito gols, tem dado trabalho. Então, se o Thiago não estava disponível para o jogo, eu achei que pudesse ser muito interessante o Queiroz, o Nicolas Queiroz, ter sido o centroavante titular. Com isso, a gente tiraria um volante e manteria ali o esquema mais tradicional, que tem funcionado bem para esse time do Cruzeiro. Até porque, cara, o Riquelmo não é um cara finalizador de jogada. O Riquelmo, ele é muito solidário, ajuda na marcação, faz um fogo, pressão alta, tem velocidade, mas a finalização não é o ponto forte do Riquelmo. Assim como do Igor Lemos, que é um cara mais habilidoso até do que o Riquelmo, porém não tão solidário assim. Ele fica mais encarregado das funções ofensivas, mas tem sim habilidade. Então, eu discordo muito dessa forma que o Cruzeiro vem jogando em muitos jogos, porque nem Igor Lemos e nem Riquelmo são jogadores com alto poder de finalização, apesar que o Igor Lemos já fez os seus golzinhos até aqui nessa temporada. Acho que a gente perde muito do rendimento do Daniel Júnior, quando ele pisa muito dentro da área. Eu tenho gostado de vê-lo mais quando ele vem de trás, conduzindo a bola, fazendo as jogadas ali na entrada da área, quando tem um atacante já centralizado, porque ele pega um pouco de espaço mais atrás e ele tem qualidade para fazer o drible curto, para chutar de fora da área, para dar um passe deixando o companheiro em condições de finalizar. Então, hoje foi um jogo onde o Cruzeiro tomou um gol muito cedo na partida, se eu não me engano, sei lá, eram 10 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já tinha tomado um gol de uma bola que sobrou na entrada da área ali, ela deu uma quicada no chão e o cidadão do esporte lá pegou um pombo sem asa, sem chance alguma para o goleiro Denevis, que é muito bom também, na minha opinião. E aí o esporte abriu o placar no início do jogo e a gente sabe que quando a gente começa uma partida perdendo, é muito difícil reverter. E hoje foi assim, o esporte praticamente jogou com o placar debaixo do braço, não ofereceu perigo ao Cruzeiro e desde o primeiro tempo o Cruzeiro foi para cima, tentando buscar o seu gol, teve muitas chances, mas não conseguiu fazer nenhum, o goleiro do esporte talvez tenha sido o melhor jogador em campo, fez ótimas defesas. Primeiro tempo até teve alguma competitividade, algum equilíbrio, mas o Cruzeiro foi dono da partida no primeiro tempo, assim como foi dono na segunda também. Na segunda o domínio do Cruzeiro foi ainda maior. O Daniel Júnior vinha muito bem na minha opinião e aí eu achei que o nosso técnico Paulo Castro cometeu um baita erro em tê-lo tirado ali por volta de 20 minutos, ele vinha sendo o cara a articular o time, a chutar, a criar as chances de gol do Cruzeiro e ele simplesmente tirou o cara. Me fez lembrar muito o Mozart no seu início de passagem aqui no Cruzeiro quando sempre tirava o Marcinho, quando ele era o único que estava tentando alguma coisa e conseguindo fazer algo de positivo. Então não entendi a substituição do Daniel Júnior, que vinha sendo um dos caras ali mais verticais do time e aí colocou o Nicolas Queiroz, que dessa vez não conseguiu balançar as redes. Enfim, tentamos pela direita, pela esquerda, pelo meio, por cima. A bola não entrou, o goleiro fez boas defesas, algumas finalizações dos jogadores do Cruzeiro não foram tão competentes assim. Mas é isso, sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o nosso time não consegue engrenar uma sequência de resultados positivos. Agora são sete pontos conquistados em seis rodadas. Uma pontuação muito próxima do nosso time principal, que a gente bem sabe que vem deixando muito a desejar. Com isso, a gente vai perder algumas colocações. No início da rodada estávamos em nono lugar. É bem provável que a gente vá para um décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, quem sabe. Resta saber o resultado das outras partidas. Mas é isso, o Cruzeiro perdeu uma baita oportunidade de somar três pontos hoje. Perdeu o jogo, o futebol nem sempre é justiça, nem sempre o melhor em campo ganha. O futebol não é meritocracia, pelo menos o resultado. Então o Cruzeiro hoje pecou por ter tomado o seu gol ali muito cedo, num chute muito feliz do cidadão do esporte lá. E pecou de novo ao não conseguir marcar o seu gol ou os seus gols, que poderiam ter virado a partida. Mas fica o registro, o resultado negativo para o Cruzeiro. Mas ainda assim foi uma partida onde o time não desistiu e atacou bastante. Mas para conseguir os três pontos, é bola na casinha que conta. E é isso, vamos ver como o nosso time vai se portar daqui para frente. Então, passando a régua, um final de semana bem triste para o Cruzeiro. Tanto no profissional como no sub-20. Apenas o sub-17 nos deu alegria na sexta-feira, eliminando o Atlético Paranaense no mata-mata do brasileiro da categoria. Então é isso, forte abraço para todo mundo. Te vejo na live. Passa a régua logo mais às 8 horas da noite para a gente poder repercutir tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro de uma forma geral, beleza? Forte abraço, tamo junto. É nóis. E aí